E o Partido dos Trabalhadores reconheceu a vitória de Nicolás Maduro para a presidência da Venezuela. Nas eleições que aconteceram no domingo, numa nota enviada ontem, o partido, então, reconheceu, a executiva nacional do partido reconheceu a vitória de Maduro, saudou o povo venezuelano e disse que o processo eleitoral no país foi uma jornada pacífica, democrática e soberana. Vou ler um pedacinho aqui da nota que foi divulgada ontem pelo Partido dos Trabalhadores. Abre aspas. Temos a certeza de que o Conselho Nacional Eleitoral, que apontou a vitória do presidente Nicolás Maduro, dará tratamento respeitoso para todos os recursos que receba nos prazos e nos termos previstos na Constituição da República Bolivariana da Venezuela. Fecha aspas. Esse foi um pedacinho dessa nota colocada aí pelo PT reconhecendo a vitória do Maduro na matéria do Portal Metrópolis, tem a íntegra da nota do PT, da nota que foi lançada. Entra aí para você ler todo esse teor. Mas um detalhe que a matéria traz também é de que, apesar do partido ter reconhecido a vitória do Maduro, o presidente Lula ainda não se pronunciou sobre a vitória do presidente no país. A gente está falando agora com você, são 10h32 da manhã desta terça-feira. A gente não sabe em que momento você vai receber esse vídeo, mas até agora, 10h32 da manhã da terça-feira, ainda não houve nenhum pronunciamento do presidente Lula. Claro, se ele fizer algum pronunciamento em relação à presidência do Nicolás Maduro, essa vitória que foi reconhecida pelo PT, a gente traz aqui no metrópolis.com para você. Tchau, tchau.